Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Depois de uma sessão rumorosa, eu diria mais do que isso, de uma sessão escandalosa, em que houve até a descoberta, entre aspas, de algo que todos já sabíamos, de que a mulher do candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal tem lotação no gabinete de um senador piauiense, e que o senador, no caso o senador é o Mano Ferrer do Podemos, não sabia sequer o que essa senhora fazia em seu gabinete. Não tinha ideia do que ela fazia em seu gabinete. O próprio ministro não tinha ideia do que ela fazia em seu gabinete. Eis que o Senado, após essa sabatina completamente montada, completamente arquitetada, jogo de cartas marcadas, como sempre foi a indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, entre o governo e entre o parlamento, mudou quase nada, absolutamente é importante que a gente diga isso, nas relações de poder no Brasil, apesar de toda a farofa que se fez no começo do governo do presidente Bolsonaro. É muita farofa para pouca linguiça, como diria o meu amigo Deuclésio Datas. O Senado, no primeiro momento, a partir da sua CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, desconsiderando todos os indícios de irregularidades na biografia acadêmica, no currículum vitae do candidato a ministro, ponderou, aprovou e encaminhou para o plenário a recomendação para que se votasse a favor. E o plenário, o que fez? Não fez diferente também da nossa expectativa. Desconsiderando, igualmente, todos os indícios de irregularidades, inclusive na escolha e na indicação apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro, aprovou a indicação do senhor Cássio Nunes Marques, que é aqui do Piauí, para o ministro do Supremo Tribunal Federal. E é importante ressaltar que essas relações de poder, elas sempre foram assim. Isso aconteceu na indicação do ministro Lewandowski, do ministro Gilmar Mendes, do ministro Dias Toffoli, em governos anteriores. Não houve absolutamente nenhuma mudança. Se as pessoas esperavam que houvesse qualquer tipo de modificação nessas relações, elas esqueceram de fazer uma indagação muito importante. Onde é que estão aquelas manifestações que todo domingo aconteciam, mostrando que havia quase que uma sacralidade no governo do presidente Bolsonaro, enquanto todos os poderes demais eram corruptos. Eram corruptos o Congresso Nacional, eram corruptos o Supremo Tribunal Federal, e era preciso, inclusive, nas palavras do próprio presidente, dar um basta nisso. Nós vimos aliados seus sendo presos por soltarem foguetes em direção ao Supremo Tribunal Federal naquela manifestação, ou naquela onda de manifestações, que todo domingo era convocada. E, de repente, não mais que de repente, como diriam os irônicos, tudo mudou, tudo voltou a ser como Dantes na Casa de Abrantes, nessas relações entre o Congresso Nacional, o Governo Federal e o Supremo Tribunal Federal, após aquele lauto banquete que foi servido na residência do ministro Dias Toffoli para o presidente da República, para os seus filhos e, principalmente, para os representantes dos demais poderes da nação. No caso, o Congresso Nacional, representado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. O Senado, a gente sabe, não faz nada no que diz respeito a irregularidades patrocinadas, de maneira alarmante, de maneira gritante, pelos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. E essa indicação do Cássio Nunes, essa aprovação do Cássio Nunes para ministro do Supremo Tribunal Federal apenas nos mostra que, no Brasil, a gente não pode mais confiar, de fato, nas autoridades presentes, nas autoridades que aí estão. E eu sei que muita gente se indigna, muita gente se irrita quando a gente vem aqui fazer ponderações, fazer críticas que são necessárias ao estilo que foi imposto pelo atual presidente ao governo da República. Mas é preciso fazer a crítica e a autoridade, que tem o sentimento, que tem a sensibilidade, ela tem que ouvir a crítica, assimilar e entender que precisa mudar de postura. O presidente Bolsonaro entendeu que precisava realmente mudar de postura e mudou. Mudou para uma convivência totalmente pacífica com os poderes corruptos da República, com os elementos corruptos desses poderes. E, evidentemente, negando completamente aquilo que foi colocado em campanha eleitoral, mas que foi colocado também ao longo dos primeiros momentos do seu governo, que seria uma expectativa para modificação do panorama político e institucional do Brasil. O próprio eleitor deu uma indicação muito clara do seu pensamento sobre isso, ao eleger o presidente Bolsonaro. Deu uma mudança muito clara do seu pensamento sobre essa necessidade de mudança quando colocou uma renovação de 52% em média entre os congressistas. Depois a gente vai analisar a fundo e percebe que essa modificação não foi assim tão profunda, que alguns apenas mudaram de cadeiras. Alguns estavam na Câmara, foram para o Senado, outros estavam no Senado, foram para a Câmara, mas se manteve o mesmo sistema de vícios existentes na República Brasileira, desde a sua criação e desde antes disso, porque na época do Império já havia também irregularidades inúmeras que infelicitavam e continuam infelicitando a sociedade brasileira. Jogo de cartas marcadas é o que resume a indicação do jurista, agora jurista, Cássio Nunes para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não se considerou nem mesmo as indicações muito claras da presença constante do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, na residência deste senhor, na convivência com este senhor, um elemento que é investigado em diversas instâncias, tanto no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, quanto pelo Ministério Público Federal, indica e dá as cartas do governo do próprio pai. Porque a indicação do senhor Augusto Aras, o homem responsável por enterrar a Lava Jato, ou um dos, porque o principal deles é o próprio presidente Jair Bolsonaro, e agora o ministro Cássio Marques, que é aqui do Piauí, e que mantém uma relação, não se sabe de quando, de profunda amizade com o ministro, com o senador Flávio Bolsonaro. Enfim, o velho jogo de sempre, as velhas cartas marcadas de sempre, indicam que a história do poder no Brasil não muda nunca, a não ser que a própria sociedade tome as rédeas desse poder. Se faça mais presente. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações no sino. É Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. A Lenda Notícia